Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mete e Gasola. Mas esse vídeo aqui eu não vou falar muita coisa, não. É só pra justificar pra vocês que hoje, excepcionalmente, é a segunda vez só que isso acontece, hein? Não vou conseguir fazer a live que é toda quarta-feira das 7h30 às 8h30 da noite. Por quê? Porque eu estou tratando de muitas aplicações para o College em Montreal, que foi um sucesso. Claro que uma bolsa de 10 mil dólares, que está aí mais de 40 mil reais de bolsa, se você não viu essa oportunidade, clica aqui em cima, que ainda está válida. Então eu estou tratando dessas aplicações e não vou conseguir fazer a live hoje. Mas calma, porque você que tem as suas dúvidas, que quer tirar em live aqui no canal, domingo! A live será neste domingo, beleza? Então neste domingo, no próximo domingo, teremos a nossa live aqui às 3h da tarde, ok? Domingo, 3h da tarde, coloca na sua agenda aí, faz o seu almoço lá pelas 2h, 3h da tarde, quando estiver descansando do almoço, vem acompanhar a live aqui. Uma horinha de live das 3h às 4h da tarde, no domingo, beleza, pessoal? Então a gente se vê na próxima, se cuide e um abraço!